José Carlos Araújo Alô, cheguei, boa tarde amigos, boa tarde Isabelle O Tite fez a sua primeira convocação para os Jogos das Eliminatórias A lista conta com sete campeões olímpicos Entre eles, o goleiro Everton E as novidades, como o lateral Fagner Que jogou sob o comando do Tite lá no Corinthians Foi também do Vasco O meia Juliano, que se destacou no Grêmio E o atacante Tyson, que estava longe pra caramba E que foi do Internacional de Porto Alegre Canhotinha, gostou da convocação do Tite? Muito boa tarde, garotinho, boa tarde amigos Eu gostei da convocação Nós estávamos sabendo disso Que ele estava de olho nessa seleção Pra pegar essa rapaziada e botar no time principal Que vai gastando aí até Eliminatório E depois Copa do Mundo, que é um outro estágio Pelo menos nas eliminatórias a briga está aí Agora, está todo mundo, como disse ainda há pouco Lá na Rádio Tupi, o Gilson Tem viúva pra caramba chorando Duduga? Não, não é nem Duduga Por causa do Hulk Porra! Ô meu, tu quer o Hulk na seleção? Está de brincadeira? Isso é coisa séria, cara Olha aqui, o Douglas Costa não foi convocado Porque ele está lesionado Mas o Tyson, me lembro o Diego, exatamente sobre isso Tem as características de jogo do Douglas Costa Daí ele, Tite, ter lembrado do Tyson Que ele conhece bem o futebol E que joga no mesmo time, lá no Shakhtar do Bonesque Isso Gilson Ricardo Pois é, garotinho, algumas surpresas, né? Porque, por exemplo O Luiz Gustavo, que era lá o Luiz Gustavo é isso E o Fernandinho? Luiz Gustavo é aquilo, fora Elias é isso, Elias é aquilo, fora Fernandinho Fernandinho é isso, Fernandinho é aquilo, fora Hulk é isso, Hulk é aquilo, fora Pô, só está dando nego, fora E está colocando gente para dentro O Marquinho, por exemplo, do Paris Saint-Germain Que jogou pela seleção olímpica Ótimo zagueiro Bateu o pênalti com a maior tranquilidade Está dentro O Davi Luiz, a galera está chorando O Davi Luiz não foi O que é que os cabelos? Debaixo dos caras, costas, os seus cabelos não foram Mas em compensação, o Marcelão Agora, o Marcelo está na lateral esquerda Que foi a maior covardia não colocar o Marcelo Mas é aquilo que me chamou mais atenção Nessa coletiva Eu estava lá assistindo na rádio Tupi, vem da coletiva do Tite A tranquilidade do Tite Ao responder as perguntas Que educação Tem os caras que fazem cada pergunta Que se fosse para o Dunga, por exemplo O cara não faria Que já sabe que vai levar um coisa Então o Tite, pô, tranquilamente Respondendo todo mundo O Edu, um cara sem marra Sem marra, sem aquela pose Aquela empáfia toda Tranquilão, falando que todo mundo não há boa Isso é seleção brasileira, pô O cara vai para a coletiva Tem que estar bem-humorado O Dunga, com todo respeito ao Dunga Não desmerecendo ele Pode ser até um cara muito legal Não tem a menor intimidade com ele Prazer, Gilson Ricardo Mas, pô, Dunga Você era um cara mal-humorado Você só queria ouvir o bom O ruim nunca Então o cara te perguntava O bom está valendo Perguntava o ruim Aí ele já ficava com raiva O Edu hoje também é a mesma coisa Mal tranquilidade, explicando O Tite fez questão de falar do Zagallo Ninguém nunca falou do Zagallo Pô, o Zagallo Ele representa muito, sim Pra todos nós do Brasil E o Tite falou claramente Eu vou conversar com o Zagallo e com o Parreira Vou fazer uma visita aos dois Quero conversar com eles Eles têm história na seleção É isso Não adianta você querer ser o manda-chuva Pô, o manda-chuva é aquele do desenho Lembra do manda-chuva? Aquele cara do desenho Manda-chuva Ou então uma menina de cima Que manda-chuva na gente Pô, mano Aí o cara ficava cheio de marra Não fala com ninguém A pergunta da imprensa Fica mal-humorada Seleção tem que ter isso aí É o que eles pedem É o fair play no futebol É educação Educação A gente tem educação E vale lembrar Que essa lista A FIFA exigiu Que fosse apresentada antes Faltavam dois jogos ainda Da seleção olímpica Por isso Por exemplo O Gabigol foi mal Na seleção olímpica Estava mal Mas de repente Já estava o nome dele na lista O Everton Goleiro da seleção olímpica O Diego Caio Que seria o Fernando Prós O Tite falou isso hoje Foram bem pra caramba E o Everton Tranquilamente Foi dedo do Tite É A indicação dele Fernandinha A galera na internet Está gostando? Boa tarde Zé Boa tarde a todos A galera está gostando muito Aliás Eu faço uma pergunta aqui Quem não gosta do Tite? Eu não conheço ninguém Quando tinha aquele outro Treinador O Dunga Então O pessoal aqui Reclamava dele A beça Fora Dunga Fora Dunga O nome disso É carisma O Dunga tem carisma Ele fala bem E uma coisa A imprensa A gente não é inimiga de vocês Vocês ganham muito O investimento no futebol É altíssimo E a gente está aqui Pra criticar E também pra elogiar A gente não está aqui Pra brigar com ninguém Então o Tite Entende isso Ele não vai com luva de boxe Pra uma coletiva Da seleção brasileira Ele vai com todo carinho Ele explica tudo bonitinho E pra esses litros E olha Tite Você é show E o relaxamento total Total E você pode mandar Sua mensagem pra gente 979285375 Diz pra gente Se você está gostando ou não Do Tite Eu estou esperando você E o Sassá Viu? Eu falei A Nath está aqui revoltada E a seleção brasileira De futebol Mas o Lindo Conquistou o ouro inédito Em clima Em cima da temida Alemanha E foi um jogo emocionante Decidido nos pênaltis E depois do jogo Neymar disse que não quer ser mais O capitão da seleção Canhotinha Ele disse O que a gente já esperava E queria tomar a abraçadeira dele Não é não? Um capitão não vai discutir Com o torcedor Depois do jogo Depois de conquistar a medalha De ouro Canhotinha Exatamente É Sabe Está pisando Num lugar Que não é dele A verdade é essa E ao pé da letra Vamos discutir aqui Nós falamos aqui A Bessa Ia ser campeão Porque tecnicamente Era o time melhor Mas não jogou bem O que eles sabem jogar Principalmente o Neymar O Neymar não jogou bem Não Nenhum jogo Aquilo que ele está acostumado A jogar Estou discutindo isso Barcelona Porque ele é excelente jogador Esse Futebol Ele não apresentou Diz equilibrar Ele não desequilibrou No final No último jogo Bateu uma falta Muito bem Ele sabe E bateu o pênalti Muito bem Ponto Agora Jogar 90 minutos Ele não jogou E a seleção Também não jogou bem Agora Mesmo assim Tecnicamente Foi melhor E sempre foi melhor Do que as outras Agora O Neymar Capitão Quer Posso ficar de pé? Pode Não Vou falar Olha aqui Capitão Fica de pé Estou encolhido Estou de pé Estou velho Estou envergando Estou de pé Mas não estou manco ainda Aqui Vai no Zagalo 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 Como é que é um capitão? Ele vai te explicar Aí ele vai falar assim Quer saber de capitão? Vai lá Carlos Alberto Você podia me atender Uns 10 minutos? Eu preciso conversar com você Também Olha Como é que é ser um capitão? Carlos Alberto Vai explicar tudo a você Capitão Você não é Vai jogar o seu futebol Que é excelente E para E para De mandar recado Para a imprensa Para isso Para aquilo E principalmente Para o torcedor aqui Que pagou para te ver É Que pagou para te ver Podia ter ficado em casa Se foi lá te ver Exatamente Não vai discutir com o cara Podia até dizer para ele Espera aí Que você vai ver O campeão agora mesmo Eu volto aí Isso que você tinha que falar Agora a medalha de ouro Para a galera Que foi ao Maracanã Que aplaudia a seleção brasileira O tempo todo Até mesmo quando a Alemanha Fez aquele gol Que poderia Assustar o torcedor A galera Continuou torcendo Gritando Medalha de ouro Para essa galera Que não vai ao Neymar Pelo contrário O aplaudiu O tempo todo E por isso É que merece Toda essa medalha Agora Diego Fez sua estreia Pelo Flamengo É Camisa 35 Marcou um gol de cabeça O Mengão Venceu o Grêmio E foi para A terceira posição Na tabela Olha só Leandro Damião Abriu o placar Para o Mengão Aos 29 minutos Do primeiro tempo Esse foi o primeiro jogo Do atacante Como titular Da equipe No segundo tempo O estreante do dia Deixou o dele Diego marcou Seu primeiro gol Com a camisa rubro-negra Aos 26 Henrique Almeida Diminuiu para o Grêmio Mas o placar Ficou assim Flamengo 2 Grêmio 1 No domingo O Mengão Encara o Chapecoense Às 4 horas da tarde Na Arena Condar Olha o Flamengo Jogou bem pra caramba E o Pará Foi destaque do jogo É Não foi só Leandro Damião Que teve que fazer Três gols Para valer um Inclusive Três bicicletas Quando é que eu ia escutar isso Três bicicletas Que ele deu E o Pará Foi o destaque do jogo Quem trouxe o Pará Para o Flamengo Foi o Vanderlei O Vanderlei O Vanderlei nos chamou Obrigado O Vanderlei Não agora o Pará Está jogando bem A gente está aqui Para falar a verdade Não é ficar aqui De Ah Porque ninguém persegue ninguém O Pará estava muito mal No Flamengo Tanto é que foi para a reserva Agora ele está jogando bem Tem que falar que ele está jogando bem Ele agora meteu um cruzamento Perfeito para o Diego No outro jogo Ele tinha metido já Um cruzamento perfeito também Não lembro nem para quem Para o Guerreiro Não foi o Guerreiro Sei lá se foi o Guerreiro Olha o Leandro Damião Desde 8 de novembro Do ano passado Não fazia um gol E fez pelo Cruzeiro Contra o São Paulo O Leandro Damião Voltando a forma Canhotinha Vai dar alegria Ou não vai dar A essa torcida Não ele é centroavante Ele é goleador Ele é isso que está aí Ele vai para dentro Ali ele discute com todo mundo Perturba Qualquer defesa Agora Essa bola tem que chegar E pelo andar da carruagem Ela vai começar A chegar E sem o Willian Arão ontem Pois é Com o Willian Arão E mais o Diego Que é jogador Nós estamos falando aqui Há anos Jogador de seleção brasileira Não é pelo gol que ele fez Mas a colocação dele Porque ele é baixolinho Ele não tem 30 metros para jogar De gol para gol E estava esperando Que ele jogasse pouco tempo Não Só vai jogar 30 minutos Exatamente Eu lembro do Damião Só o céu porque sentiu Exatamente Agora A gente tem que escutar isso agora Tem uns de ontem Que quer parar na seleção Quem quer? Fernando Maia Parar com o Zé Passaçá Tem o Rubro Nevo Feliz aí na rede? Tem sim O Wellington de Xerém Zilson e Carlos Oi, o Wellington Você acha que com esse time do Flamengo Com o Damião e o Diego Que apareceram ontem O Flamengo consegue o título do brasileiro Rumo ao Epta Ela está querendo demais Caramba, calma, irmão Olha só Essa é a pergunta que mais tem aqui Mas é o terceiro colocado É o terceiro colocado Calma Ainda vai entrar o Willian Arão Vamos aguardar Calma, não vamos se empolgar E o Donati Donati é reserva Donati está bem lá no banco O Neymar vai rescindir o contrato Não, não queremos o Neymar Não, o Neymar não pode jogar no Flamengo Ele briga com a torcida Para jogar no Flamengo Ele não pode brigar com a torcida Mas você estava pedindo ele Não, eu não Não, não O Neymar não Agora, jogando fora de casa O Fluminense bateu o Santa Cruz no Brasileirão Que gramadinho ruim O Santa Cruz também O gol foi feito pelo Henrique Dourado Mais uma vez Vou dando a matéria para você Aos 29 minutos de jogo Gustavo Scarpa cobrou o escanteio E Henrique Dourado livre Aproveitou para balançar a rede E marcar o único gol da partida Fluminense 1 Santa Cruz 0 O resultado deixou o Tricolor Na oitava posição da tabela No domingo Flusão pega o Palmeiras Às 4 horas da tarde No estádio Mané Garrincha Gerson Aquele gramado prejudicou os dois O Santa Cruz já está acostumado a jogar A bola está sempre viva, né Canhote? É verdade O gramado horroroso O jogo não foi bom Teve um pedaço bom Para um lado e para o outro O time do Fluminense Quem jogou bem no Fluminense? No Fluminense jogou bem O Scarpa Como sempre O Gomes jogou bem O goleiro precisa prestar mais atenção Deu Cavalieri Está saindo de bola de qualquer jeito Bom, mas o problema todo é que depois que o Fluminense meteu o gol O adversário partiu para dentro E ele não prestou atenção Fez um bom contra-ataque Perdeu o gol Até o Scarpa E a bola do Danilinho E depois acabou E depois acabou Cadê? Continuar Aproveitando o contra-ataque Não soube E acabou No finalzinho Tomando sufoco Mas Mesmo assim Eu não posso deixar de dizer Que pintou o campeão Fernando, você diria que o Levi Cooper Ainda não tem um time definido do Fluminense? Ele mesmo falou que esse time ontem levou nota 7 O Levi é um excelente treinador O que acontece? Um campeonato como o Brasileiro Com um elenco que não Os times do Rio Eles tem bons jogadores Mas não um bom elenco O que é um bom elenco? É você ter um jogador titular Que é muito bom E um cara no bom que pode o substituir Que também é muito bom E você ter um bom elenco Então o que acontece? O cara é suspenso O cara se machuca Acontece alguma coisa? Você tem que ir adaptando E isso acontece corriqueiramente A cada rodada Um é suspenso Um se machuca Um está cansado Precisa poupar Enfim Então é fazer mágica Ser treinador hoje No futebol brasileiro Muita mágica E o Levi está fazendo Uma ótima mágica E vou dizer Flusão pintou o campeão mesmo Porque esse time é bom E está só subindo O Argel Fux Lá o técnico do Figueirense Foi demitido Já? Mais uma vez De novo? De novo Foi demitido É mais demitido Ele foi demitido O anteontem Pelo Inter Agora o Figueirense Aí passou um final de semana Em casa feliz Arrumei um contrato Aí pumba Agora falar dele Sassá Sacou dois gols E o Botafogo venceu O esporte Se afastou Da zona do rebaixamento Olha a matéria pra você O Botafogo saiu na frente Pouco antes do intervalo Com o Sassá No início da segunda etapa Sassá fez mais um E ampliou o placar Nos acréscimos Camilo marcou o terceiro do fogão E fechou a contagem Botafogo três Esporte zero O Alvinegro só volta a campo Na próxima segunda-feira Às oito horas da noite Contra o Atlético Paranaense Na Arena da Baixada Tinha esse goleirinho aí Do esporte Larga tudo É verdade É o Magrão É verdade É o Magrão Agora o Botafogo jogou bem E o Sassá Olha aí Sassá na seleção Tá metendo gol Todo jogo Se o Pará pode Por que o Sassá não pode? Agora e outra coisa Quem é o treinador do esporte? É o Oswaldo de Oliveira É? Eu gosto dele Tá na bica Tá na marca do Beno O Botafogo é um time que tá se revelando cada vez mais Com um time com uma regularidade E agora com o Jair Ventura O filho do Jairzinho No comando É outro time O time parece que ganhou tranquilidade E confiança Muito tempo de clube tem o Jair Há tanto tempo que cai um treinador Ele é o interino Ele conhece aquele clube de cabo a rabo Cada espacinho e ó Tenha um bom trato com o jogador E isso é muito importante No momento que o Botafogo tava passando Pela primeira vez dentro do brasileiro O Botafogo consegue vencer duas seguidas E isso é excelente Lembrando que o Fogão hoje tem 26 pontos E tem um jogo a menos do que o restante da galera Ou seja Pintou o campeão Pintou o campeão Já já tem Já já tem Como aconteceu com o Flamengo Que efetivou o técnico da base O Zé Ricardo O Botafogo aos poucos tá Adquirindo a confiança Mostrando a confiança No trabalho do Jair Ventura De repente Vai ser efetivado também Mas é Carlos Isso aí tem que acontecer no futebol Você vê O que nós acabamos de falar de que? O Argel O Argel já foi do Figueirense Aí caiu do Figueirense Aí foi pro Internacional Internacional Aí o que aconteceu com ele? Caiu do Internacional Voltou pra era o Figueirense Só falta ele voltar pro Inter agora Então fica esse negócio Que sai daqui Vai pra ali Sai dali Vem pra cá É a dança das cadeiras Mas já acabou Já passou de cá Tem que botar os caras Igual o Jair Que tá lá com a garotada Conhece o trabalho de base Como o Eurico fez com o Vasco Aí com o Jorginho Manteve o Jorginho junto com o Zinho Os caras tão lá fazendo o trabalho Tem que deixar trabalhar Agora Ficar naquele mesmo Ah Saiu daqui Foi pra ali Saiu dali Foi pra lá Saiu de lá Vem pra cá Perdeu Caiu Já faz boato Mas já Fulano já contratou ele outra vez Isso não resolve Dá um recado aqui pro Sassá Sassá Pede os caras pra não te chamar de Sassá Lotelli Não Sabe por quê? O Paulo Lotelli joga porcaria em mim Olha aqui galera A pausa para as Olimpíadas Não trouxe a vitória para o Vasco Ele ficou duas semanas sem jogar O time da Colina empatou com Sampaio Correia Mas continua isolado na liderança Houve quem dissesse que um gol mal anulado Do time do Sampaio Correia Roda a VT O gol do Vasco veio aos 28 minutos do primeiro tempo De pênalti Nenê foi para a cobrança e não desperdiçou No início da segunda etapa O Sampaio Correia chegou ao empate com o zagueiro Everton Final Vasco 1 Sampaio Correia também 1 No sábado o time da Colina volta a campo diante do Tupi Às 4h30 da tarde em Juiz de Fora Lembrando que o Vasco continua na liderança isolada da Série B A gente acha que essa parada tirou o ritmo Quebrou o ritmo que o Vasco vinha tendo na disputa do Campeonato Brasileiro na Série B Um rápido intervalo e na volta a gente continua batendo bola com você Não sai daí não Esse jogo aí do Vasco no Tupi Galera no Twitter a gente fez uma pesquisa para saber se a galera gostou da seleção do Tite Metade gostou, metade não gostou Muito equilibrado Recado final da Fernandinha Maia Vou mandar um beijo para o Carlos Augusto Silva Neto Milene Matheus de Engenheira Pedreira e vocês que participaram Até amanhã A última do Gilson Ricardo Agora é uma nova seleção, é um novo treinador, é um novo trabalho Vamos ver se vai né querido Toque final do Gerson Canhotinha de Ouro A galera está toda impressionada com o Tite Só que nós assinamos embaixo desde aquela época, antes do duro Pela educação dele Pronto, só aí 2x0 seleção brasileira Valeu, amanhã logo depois da Isabelle Benito, novo encontro, só falando de futebol Até lá, boa tarde para você